Rush Rush Rusher, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação do meu Meet the Artist Aquela tag sensacional onde nós podemos conhecer um pouquinho melhor os artistas que nós seguimos nas nossas redes Tem muita galera que você nem sabe como é que é Comigo talvez não tenham grandes revelações porque vocês sabem a minha cara, a minha voz e de algumas coisas que eu gosto e que eu não gosto Mas eu acho que isso foi muito importante em meios onde o compartilhamento de arte era feito com pseudônimos e avatares Eu lembro quando era mais usual da internet, organizada em pequenos fóruns ou sites como Debant de Arte Ao invés de redes sociais tão gigantescas O uso de nicknames e uma identidade online era o mais comum E de certa forma ainda tem muito artista por aí cuja face é um mistério e o seu trabalho é a forma principal como nós os conhecemos E esse projeto de desenhar a si mesmo e escrever o que se gosta ou não me fez pensativo sobre a relação entre identidade e expressão Como nós mostramos quem somos, dizemos o que nos agrada e nos desagrada, como é que a gente revela o que a gente pensa E na ausência disso você tem uma identidade, se a sua identidade não é exposta, ela ainda existe Do que adianta ser uma coisa que você não transparece? De início eu tive a impressão de que esses recursos aí, como apelidos e fotos de personagens e um perfil Pareciam a maneira de você fugir de si mesmo, de romper com a sua identidade Viver uma fantasia talvez E hoje eu penso que o contrário talvez possa ser mais verdadeiro Talvez tenha gente aí que só quando blindado atrás de um fake Se manifesta artisticamente de forma mais verdadeira consigo Aquilo que nos compõe como indivíduo separado do resto são as nossas particularidades A nossa forma única de ver e sentir o mundo E na ausência de transparecer essa essência, o que quer que seja a nossa imagem externa Não será um reflexo das nossas verdades interiores A identidade aí no caso seria uma casca E a versão genuína de você estaria escondida ou reprimida, acho que é o mais bizarro né Talvez tenha mais honestidade no perfil que a gente às vezes chama de fake Que significa falso Do que no perfil real com os nossos nomes completos e a nossa cara estampada em uma foto sorridente Que é um sorriso provavelmente não orgânico que você fez pra tirar foto A gente tá constantemente apreensivo também né Sobre a nossa imagem nas redes sociais A gente trabalha pra que elas reflitam uma certa imagem que nos parece mais conveniente né Deixamos de comentar certas coisas, de postar certas fotos Falamos mais sobre um assunto do que outro Não por interesse, mas por uma fuga da controvérsia também né E a presença online não vira muito bem né Um reflexo autêntico dos nossos interesses e opiniões É só uma forma mais segura de existir na internet Eu cometi um engano quando mais novo de postar tudo que me dava vontade De satirizar, ironizar e debochar o que me parecia estúpido E nisso eu machuquei gente com quem eu me importava E eu fiquei pensando se a honestidade valeu a pena Se todo pensamento precisa ser exposto Hoje eu sinto que eu caí no lado contrário Eu tô sempre desviando, sempre fugindo Sempre suprimindo uma vontade de compartilhar ou falar sobre algum assunto E não exatamente porque alguém pode se ofender com aquele conteúdo Mas porque haverá quem vai se indispor comigo E existe um peso nisso E é nesse ponto que o anonimato e a impossibilidade de reconhecimento Talvez sejam fatores libertadores da arte Ou quando você assume todas as responsabilidades de falar e ser o que você quiser o tempo todo Quem não tem nada a perder pode ser o que quiser com muito mais frequência Quanto mais você tiver que proteger, mais você vai ter que se regular Isso tudo me lembra do que várias autores do século XIX precisavam fazer para distribuir seus livros Eu lembro em especial da Emily Brontë Autora do Morro dos Ventos Uivantes Um livro que eu não li Mas alguém fez um trabalho na escola sobre no ensino médio E pensando bem O começo disso parece muito com o Joe Jealous Um filho adotado, cresce junto, muita treta Promessa de vingança E o que me marcou naquela apresentação de um outro colega na sala de aula Foi o fato do livro ter sido assinado em 1847 Com um pseudônimo Um apelido masculino Na verdade as três irmãs Brontë tinham outro nome O nome de homem E elas usavam isso pelo que eu vi por dois motivos O primeiro era que a escrita feminina da época Era associada com um tipo específico de história, de perspectiva O que afastaria muitos leitores potenciais E a outra era que a história, tão brutal e trágica Traria muitas inconveniências num ciclo social Porque esse não é o conteúdo adequado pra imaginação de uma dama Elas pra evitarem o peso social que acarretaria Um certo tipo de produção artística Optaram por não assinar os trabalhos com seus nomes Mas com outros Já tinha perfil fake faz mó tempão então, né? Na verdade Não é uma invenção moderna de forma nenhuma Então parece ter uma coisa muito estranha, né? Ao mesmo tempo que a gente se acostuma com essa ideia De que a arte pra fins pessoais é um meio de manifestação das suas opiniões Valores ou dos temas e assuntos que são interessantes pra você de alguma forma Mesmo que controversos, adultos ou tabu Ainda tem esse peso social todo de falar ou tratar sobre certos temas E nesse ponto eu fico pensando O que que é o canal pra mim, né? O que que é o canal pra mim como manifestação da minha identidade artística? E ele começou de fato muito próximo disso, né? Eu desenhava os personagens que eu gostava Fazendo algum tipo de comentário por cima Mas por mais que talvez não houvesse muita originalidade Ainda era divertido, né? Esse ano de 2019 a gente vai completar 7 anos de canal E ele cresceu muito E agora é minha fonte de renda, né? São dos vídeos e dos cursos que tem por aqui Que brota toda a estrutura financeira minha e da minha esposa E dos meus gatos E nesses últimos anos eu sinto que eu me recusei Muitas oportunidades de expressão Por pensar que nem todo mundo vai gostar Vai ter gente reclamando É um tópico que gera discordância E parte disso é o porquê a gente às vezes tem um vídeo com 99% de like E algumas quebradinhas de dislike E ultimamente eu olhei pra alguns dos meus vídeos E não gostei do que vi Eu vi uma casca vazia Sabe como um grande filme, blockbuster Não toma riscos nenhum, né? Recorre a um monte de clichê Não tem a visão de um diretor por trás Mas um comitê de empresários que fizeram um investimento milionário Estão aguardando ansiosamente o retorno desse empreendimento, né? Tem filme por aí que não tem arte quase Parece que foi desenvolvido por um algoritmo, né? As decisões que mais provavelmente trarão o maior retorno É só marketing e vendas, né? E esse canal é só isso? Aquela sensação de assistir um filme onde o diretor arrisca uma visão diferente Produz algo que a segurança nunca seria capaz, né? Ele traz algo diferente justamente no risco E o problema de arriscar é que você pode perder Você pode errar Você deve ter visto recentemente que eu fiz um vídeo inteiro de desenho Sussurrando numa pegada ASMR E por quê? Ora, eu consumo esse conteúdo faz pelo menos uns 4 anos E eu acompanhei o crescimento e a jornada de vários canais De vários criadores de conteúdo dessa área Homens e mulheres Pessoas que, assim como eu, sustentam as suas famílias desse jeito aqui, né? Produzindo conteúdo pra uma audiência E o sucesso desse gênero foi tanto que o brasileiro agora conhece a sigla Tá começando a surgir o brasileiro como uma potência nesse mercado do ASMR Mas ainda assim eu sei que é um assunto que divide gostos Tem gente que acha bizarro, estranho, nojento, sem graça ou simplesmente esquisito Ainda assim eu decidi fazer Eu vislumbrei como poderia ser divertido pra muita gente Um vídeo assim, mesmo que não fosse pra todo mundo Há quem veja isso como o Guilherme aderindo a modinhas Ou, sabe, se vendendo de alguma forma Mas e se o Guilherme que você conheceu até agora Era um Guilherme retraído, comedido e amedrontado? Eu sinto que quando eu opto por trazer um assunto assim Mesmo sabendo que muita gente pode não gostar Eu me sinto mais honesto com vocês Eu não tô cedendo a pressão externa pra ser de uma determinada forma Eu tô cedendo a uma pressão interna de querer ser de outra Depois que eu passei a escrever quase 3 páginas pra cada vídeo De 10 a 15 minutos aqui no canal Fica difícil eu não querer tratar daquilo que passa dentro de mim aqui Fica complicado ser só uma casca animada que fala de desenho Quando tem tanta coisa aqui dentro também que quer pular pra página em branco E nesse Meet the Artist vai ter coisas na minha lista Que eu gosto e não gosto que você vai achar estranho Talvez você vai ver hipocrisia no que eu digo Talvez você vai achar que o que eu tô chamando de algo bom é algo horrível E eu não nego as minhas contradições, né? Elas são frequentes também Eu tento corrigi-las e eu guardo poucas certezas Mas esse sou eu E em 2019 eu quero que seja um ano onde eu ouse mais com o conteúdo aqui Que a gente dê uma chacoalhada nas expectativas Isso necessariamente vai desagradar algumas pessoas Mas quando você falar que gosta do Guilherme vai ser muito mais verdadeiro E se eu te der motivo pra não gostar mais de mim Eu sentirei ao menos que eu não estarei te enganando E só pra zoar às vezes vai ter ASMR Eu vou falar de sumô Eu vou desenhar um youtuber xarope Porque eu queria refazer uma arte antiga Mas ainda assim existe o lugar certo pra cada coisa E não é tudo que vai vir parar aqui logicamente Ainda assim eu quero ampliar um pouquinho Do quanto de gui tem por aqui de verdade E não só do Guilherme de papelão Entretanto eu vou me ater aos assuntos que eu acho que podem fazer alguma diferença No seu trabalho artístico Algumas conversas vão passear sim pelo pessoal Interpessoal, a história, a filosofia E loucuras e tudo mais Mas ainda assim permanece aqui a missão do canal Promover de alguma forma algo que te ajude De algum jeito a continuar desenhando Ativo, estudando e motivado O canal tem uma proposta E eu quero manter isso como a nossa bússola É um universo que pode ser bem expansivo A gente pode passear por vários lugares diferentes Ainda indo na direção correta Mas ainda assim O canal é o Gui E o Gui é um conjunto de coisas Algumas você vai gostar Algumas você não vai gostar E se você puder me aceitar Vamos juntos E esse é o meu Me The Artist Agora eu tenho Oda no nome aqui no finalzinho Porque eu estou casado E estas são as coisas que eu gosto E logo abaixo as coisas que eu não gosto tanto assim E muito dessas características São coisas que eu sinto em mim mesmo São partes minhas que eu tenho que melhorar E sinceramente com o autoconhecimento A gente consegue perceber O que a gente pode mudar Porque se você não faz essa pré-análise Fica difícil Galera, o ano está só começando Ainda dá tempo E é isso aí pessoal Valeu e falou Ainda dá tempo